Começa amanhã enlageado a terceira edição do Outlet. Ao todo serão mais de 150 estabelecimentos comerciais que estarão liquidando os estoques de inverno. Os descontos vão até 70%. Além dos preços mais baixos, os consumidores vão poder usufruir de condições facilitadas para pagamento e de promoções especiais até sábado. E vai ser fácil para os consumidores identificarem as lojas participantes. Isso porque, além das ofertas estampadas nas vitrines, elas vão estar enfeitadas com o material característico da ação, nas cores vermelha e amarela.